E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte Vocês bateram mais de 7 mil likes no último vídeo Eu pedi aí pra vocês baterem 5 mil, passamos de 7 mil O vídeo já tá com mais de 25 mil visualizações Muito obrigado e por conta disso, hoje, no vídeo de hoje, tem um gift card pra vocês na faixa, rapaziada, na faixa Então é o seguinte, vocês pediram e eu não vou dividir o código em dois Deixa o código uma vez só, diretão, o código inteiro, em algum lugar do vídeo Então, rapaziada, vai tá no lugar do vídeo aí, procura aí e corre lá pra resgatar, rapaziada Bom, mas é isso, continua valendo, estoura o like neste vídeo pra conseguir mais um gift card no próximo vídeo Então, é isso aí, deixa o seu like, meta de 5 mil likes e bora gastar umas gemas pra já, molecada Fala aí, rapaziada, agora estamos de volta aqui dentro do jogo Eu tô aqui no meu tablet, rapaziada Cês tão vendo aqui a minha conta principal, manos Minha conta principal já tá aqui, cara E é o seguinte, tem um sneak peek aqui, molecada Quem me segue nas redes sociais, inclusive o meu insta tá passando aqui em algum lugar Vocês já viram aí que eu tô com 144.884 gemas Sabe o que significa isso daí? Vamos abrir baú, mas vocês vão escolher que baú e como eu vou abrir tudo isso daí, rapaziada Então, se liga só que eu vou falar pra vocês o que vocês vão fazer Mas antes, como eu disse aí pra vocês, já vai estourando o seu like Deixa o seu like nesse vídeo, pode ser aí que no próximo vídeo já tenha também um gift card pra vocês E é 100 reais, não é só 30 reais não, rapaziada Então, estoura o botão do like, deixa o seu like aqui embaixo 5 mil likes e eu volto com mais um gift card Deixa o like aí, rapaziada E é claro, quem dá like aí, eu desejo toda sorte Quem sabe você ganha uma carta lendária de graça No Clash Royale, abrindo seu baú de prata Seu baú de ouro, baú do clã Baú da coroa, qualquer coisa De repente você ganha uma carta lendária Já comenta aqui embaixo quem deu like E ganhou aquela carta lendária safada Que saiu pra você de graça Na faixa, rapaziada Então é isso, não esquece, deixa o like Se inscreve no canal Bom, é o seguinte, rapaziada, vamos lá Antes disso daí, cara, eu quero mandar um salve E dar uma dica pra vocês Quem ainda tá afim de entrar num clã top aí Vem pro Omega Squadron Neste momento tá lotado Mas fica de olho, porque sempre abre uma vaguinha aí Você vem correndo pra cá, cara Mandar um salve pra todo mundo aqui Do Omega, que é firmeza demais, rapaziada E é claro, mandar um salve especial pro Diony E também pro George, cara Que são muito firmeza E são gente boa demais E é claro que com certeza O vídeo de hoje não seria nada sem eles, rapaziada Bom, é o seguinte Vamos fazer então Vamos dar uma brincada aqui no Clash Royale Ah, deixa eu mostrar pra vocês antes O clã como tá top, cara Eu falei que é top Top 3 do Brasil, rapaziada Então, vem com a gente Bom, é o seguinte 144 mil gemas, mano Que loucura, rapaziada Bom, é o seguinte Vamos lá, vamos fazer o seguinte Eu quero abrir alguns baús, mano Eu quero abrir alguns baús Mas pra isso Vocês vão me ajudar Pra saber o que eu abro O que eu faço Antes, vamos comprar aqui Alguma coisa que precisar Bárbaro tá lotado Bárbaro tá lotado? Ah, vamos comprar aqui também, vai Que já foi, já foi Cabaninha aqui Mais cabaninha Deixa eu ver Ah, esse eu quero Esse eu quero 2 mil aqui, beleza Tá bom Show de bola 20 mega servos Tá, cara É o seguinte, rapaziada Nós vamos aqui brincar De abrir alguns baús Mas você vai decidir O que eu faço Com as minhas gemas Aqui em cima No izinho Vai ter aí Um questionário pra vocês Então, já vai no questionário Lá em cima E escolhe como eu vou gastar Essas gemas Se é abrindo o baú supermágico Se é abrindo o baú mágico Se é abrindo o baú gigante Escolha o que eu devo fazer, cara Como eu devo gastar Minhas gemas Se eu devo fazer algum desafio Ou não Tá tudo lá em cima, rapaziada Vai lá em cima E coloca lá a sua opção Conforme aí vocês escolherem Eu vou gastar as gemas Beleza? Então você escolhe Mas Pra não ficar Sem gastar alguma gema Hoje Porque pra falar a verdade Eu tô muito ansioso De gastar umas gemas Vamos abrir aqui Alguns baús Né, rapaziada? Ninguém é de ferro Tem que abrir alguns baús Vamos então abrir aí Quem sabe ganha uma carta lendária Quem sabe, né, rapaziada? Vamos ver Vamos ver Então vamos abrir aqui Primeiro um baú Vamos abrir um primeiro baú gigante Ou não, hein? Vamos abrir primeiro Vamos de baú mágico Gigante não, né, mano? Gigante eu abro tanto, né, mano? Vamos de baú mágico então 870 Bora lá Primeiro baú mágico E foi, rapaziada Vamos lá 1200 de ouro Mais 7 cartinhas Vamos lá Quem quer Quem acha que eu vou ganhar Muita lendária nesse vídeo Já comenta aqui embaixo Nossa, mano Caraca Veio uma mosca no sniper aqui, ó Bem no olho, malandro Caraca Cê é doido, mano Que doideira Vamos lá Quem acha que eu vou ganhar Carta lendária Já comenta aqui embaixo Deixa aí Qual a carta lendária Que eu vou ganhar, rapaziada Então vamos lá Goblins mais Barril de esqueletos Mais 5 cartinhas Espírito de gelo Já tá no máximo, é grana Morcegos Tá bom, beleza Vamos lá Mais 3 cartas Arqueiras Agora a gente sabe Arqueiras é ouro, né? Agora a gente vai saber Se a gente vai ganhar Carta lendária ou não Vamos lá Difícil, hein? Não veio nenhuma épica, né, mano? Vamos lá Não veio carta lendária Mas veio 25 mega servos Que ajuda demais, né, rapaziada? E a última carta É a carta épica Tomara que seja golem, mano Barril de goblins Tá bom, tá bom Ótima carta também Então é isso Por enquanto não veio aí A carta lendária, rapaziada Ó, a mosca tá passando Pra lá e pra cá, mano Cê é louco Vamos agora abrir Um baú super mágico, rapaziada Vamos de baú super mágico agora Que eu quero ver O que que a gente vai ganhar, mano Vamos lá Baú super mágico É esse Meu Deus Cara, é muito difícil Abrir baú super mágico É muito caro, né, mano? Então Eu não costumo abrir Baú super mágico Eu tô alucinado, mano Então é isso, rapaziada Ah, e não esquece de votar Aqui em cima no izinho Vamos lá 6.600 de ouro Mais 7 cartinhas 26 mini peca Ó, que bacana Já é outra pegada Já é outro baú, né, mano? Vamos lá Vamos torcer pra vir bastante Carta épica Vamos lá 57 lápide Só porque eu falei que é muito bom Que é diferente Ver o lápide Beleza Mais uma carta aqui Coletor 64 coletor Tá quase indo pro nível 10, mano Mas coletor é aquela, né? Não sei se é muito bom assim ou não Vamos lá Mais uma cartinha Foi Barril Nossa 566 Barril de esqueleto, mano Que doideira Mas, cara Cadê a carta épica, mano? Cadê a carta épica, mano? Será que eu não vou ganhar lendária Nesse baú, mano? Vamos lá Mais uma aqui Épica 10 lançadores Acho que não é o suficiente Acho difícil a gente ganhar Uma carta lendária nesse baú Vamos lá Mais uma carta Nossa, vai vir lendária, mano Veio 14 fúrias, mano As duas últimas Veio carta épica E vai vir lendária Neste vídeo, rapaziada É lendária pra vocês, mano Então vamos lá Vamos abrir aí Tomara que venha Bruxa sombria Falta uma Falta uma Pra eu poder colocar ela Pro nível 3 É o que eu quero muito Então Bruxa sombria É a meta, mano Mas, pelo amor de Deus Que venha uma carta boa, mano Vamos lá É agora, rapaziada Vamos abrir aqui Carta lendária 1, 2, 3 E foi Vamos, vamos, vamos Vamos, bruxa Vamos, bruxa Vamos, bruxa Mega cavaleiro Meu Deus Não veio Bruxa sombria Mas veio o mega cavaleiro Que é uma carta muito top Né, rapaziada Mega cavaleiro Tá valendo, né, mano Tá valendo Tá valendo Ganhamos uma carta lendária Nesse vídeo Mega cavaleiro Pra vocês aqui Ao vivo No canal do Clash Bom, é o seguinte, rapaziada Pra não acabar com todas as gemas Aí, mano Agora eu vou deixar vocês escolherem Como eu disse Aqui em cima no izinho Vai ter o questionário Vai lá no questionário E escolhe qual a carta que eu devo O que eu devo fazer, na verdade Qual a carta não O que eu devo fazer Com essas gemas Abrir vários baús Mermagos Comprar ouro Abrir baús mágicos O que que eu faço, rapaziada É com vocês agora, rapaziada Então é isso aí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Pra ganhar aquela carta lendária E é claro Com o correio A gift card, mano Bateu 5 mil likes Eu volto com mais um vídeo Pra vocês Então é isso Não esquece Tamo junto É nóis Um abraço Fui 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 Fui